Eu tô fazendo aqui, qualquer coisa acabar aí cê sobe. Vai ciclo aí que eu tô incomodado, eu não aguento mais não achar essa... Essa raiva. É, já tá tendo uma hora de vir o boss de novo, hein. Caralho, 70 é a história. É, deixa ele matar, não mata não. Cê não vai dar ruim. Não, mas eu tenho até um round de 19. Mas é, ainda assim... Ah, velho, se no final descobrir que essa challenge aí não ajuda de porra nenhuma, eu fico a porra. Ah, por mais que não conte pro easter egg... Eu acho legal fazer tudo, tá ligado? Eu vou ficar feliz em fazer 100% do mal. Acho um saco. Vamos lá, galera, como é que tem um pouquinho de respirar? Ih, fudeu. Como é que tá teu andamento, eu acho? Treze. Treze? É bem pouco, né? Ai! Não vem zumbi pra mim, mano. Mano, aí é o maior spawn, velho. É, não, é aqui, ó. Ei, 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 a maioria tá com seus set ali, velho. Vou levar pro Hayashi ali. Ei! Você me enganou! Vou ficar aqui embaixo, que... Tem mais zumbis pra essa área. Tá vindo uns aqui, ó. Eita, calma. Nossa, veio um monte. Ah, eles vêm... Pô, eles pularam ali, mano. Trollaram a gente. Eu trouxe eles pelo caminho aqui e eles resolveram dar a volta. Um monte de pontos em cima. Um monte de pontos em cima. Um monte de pontos em cima. Eita, vamos. Um monte de pontos em cima. Tá vindo pra você? Um monte de pontos em cima, velho. Um monte de pontos em cima. É... Beleza! Tem que passar pra você, mano. É, expulso. Esse fogo é teu ou é no próximo? Deve gastar a bala que tem Max Zemo aqui. Salva ele logo que eu pegou o Max Zemo. Volta para trás! Minha blanda tem uma pergunta! Eu não acho que eu nunca tenha sido em um ferofite! É, o tapa é bem rápido! Tem ninguém aqui! Agora tem! Não tem bala para matar eles não! Tem um arma aqui! Acabou isso aqui! Acabou isso aqui! Os dois caíram! Agora é a hora do conectar outro! É agora! Está chegando! Salva aí o primeiro! Vamos ficar juntos que ele salva os dois! Ixi! Caiu mais um! Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando! Eu achei que estava no insta-kill! Valeu, valeu, valeu! Deixa eu correr lá no Jefferson! Deixa que eu vou! Estou com o revive, está tranquilo! É, acho que vou pegar o revive também! Que esse connection interrupt está fudendo vocês! É, eu só caí agora por causa do connection interrupt! Entendi! Já afetou meu psicológico! Se eu não tivesse tão afetado psicologicamente Eu não tinha morrido assim! Ó! 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 É, gente! Ficou lógico! É, é, é! Arruma isso aí, mano! Entendi! Ah, não vi aquele... aquele coisa ali, hein! Tem um... um carpinteiro aqui! Rebuild? Eu não vi, hein! Veja a hora de acabar esse round, velho! Ah, não! Olha isso! Eles vêm do nada de trás, velho! Preciso muito do Jugger de novo! É, eu vou pegar o Jugger de novo! Olha, eles nascem do chão ali, mano! De dentro do jardim, viado! Sim, sim! Eu acho que aí é mó ruim, cara! Tem que estar aqui onde eu tô! Cara, essa foda essa internet minha trolando hoje, né velho! Porque ela nunca fica assim! Ou cai ou tá de boa, né velho! Hoje ela resolveu... Botar no cu de vocês! Pois é, é a primeira vez que eu joguei contigo que tá assim, assim, diretão com o McChin Acontece de cair, mas ficar dando isso é raro, quer dizer, é raro, não acontece, nunca aconteceu. Como é que tá a tua progressão, Zé? 47. 47 de 70? Acho que eu já vou ativar então, hein. Vou pegar o Jugger aqui. Double tap e o double tap tá nessa cabaninha aqui atrás, né, Pirata? Sim, sim, sim. Eu vou arriscar pegar ele, que ele vai me ajudar a vida. Ah, eu não tenho grana, na verdade. Pô, eu tô com aquele galão... Ô, Jeff, como é que é o Flamethrower aí? Ele tem alguma coisa que acaba a munição dele? Porque eu tô com um galão aqui, tá ligado? Sim. Acabou a gasolina lá. Aí tem que ir lá e botar lá... Ah, tá aqui, ó. Colete mais dois cans de gás pra dar reflux no Flamethrower. Ah, se pá, fica no mesmo lugar onde estavam as pedras. É, provável. Eles ficam brilhando aqui no Flamethrower. Tô indo ali. Não dá pra ficar segurando 70 zumbis aqui toda hora, né, Jabone? Entendi. É 70 zumbis por hora e 5 zumbis por hora também. Pega sua assa, lazybones. Oh, sai da frente. Sai da frente. Tá no maior junta. É, sai da frente, hein. Eu tô com uma galerando aqui. Eu acho que vou levar pra ti aí. Ó, peguei. Se eles tudo me seguirem, né? Tipo, se eles quiserem matar, mano. Eu tenho até o round 19 e só falta um 20, tá ligado? É, eu já até peguei a challenge. Pega a challenge já também, se pá. Ele dá 5 rounds pra fazer, tá ligado? É, droga. Era só no próximo round. É de boa. É de boa. Pega esse TG com pegar punch. Esse aqui? É, headshot, headshot. Aí, eu tô com 15 já, velho. Nice. Deixa eu ir aqui na energia, ver se eu acho a outra canna aqui. Ai, ai, ai. Não, não tá aqui, não. Tem que estar espalhado ali dentro do marco. Pra mim, esse pega punch é meio feinho, hein. Eu sou um mito do headshot. Eu já tenho 20, coisão. Mas, como é que você tá com o pega punch? O chiclete? É, eu peguei o chiclete. Que comprei a arma da parede com o pega punch. A pirata é um lagundinho de chiclete, né? Meu, Jeff é um caidor do time, né? Eu tô sentindo. Ai, que eu não quero usar. Ai, eu travei. Olha isso aqui, velho. Como é que você travou aí, mano? Não sei. Não sei. Eu fiquei agarrado aqui num galão. Ah, tá agarrado junto com o zumbi, ó. E era o último ainda. E era o último ainda, exatamente. Bom, vinte e... Não tem vezes que eu vou comprar mais um pack. Ah, dá pra comprar mais de quatro packs, gente. Ah, é? Nice. Acabei de comprar aqui o stamina. Ah, velho, eu pego chiclete, não? Não. Posso, posso, posso. Eu tenho um chiclete de comprar, mas eu não tava com ele, não. Tem uma teoria meio idiota, viu? O Flametrola dá pra ceder umas tochas, eu acredito, viu? Ué. Pô, testa aí. A teoria não é idiota. Eu acho idiota, não. Eu tô sem... Não, faz sentido o Flametrola servir pra algo. Geralmente... Tem várias... Na Treyarch é assim. Tem várias potes apagadas no mapa. Bom, vou tentar matar o boss, hein. Boa. É, bom, vamos ver se pegando a segunda... O segundo drop realmente abre aquela porta lá de cima. Isso a gente não viu. Opa. Eita, acabou a munição. Cadê ele? Calma aí, deixa que eu mato. Tá comigo aqui. Deu. Preciso de um max ammo, velho. Falta 5. Conex interrupt, né? Não, mano. Conex interrupt. Nossa, caíram straight. Não desiste pra comprar mais pack não, velho. Não comprou mais... Caíram straight, pessoal. Não dá sem nada. Nessa bosta. Ah, o Jeff tá aí, velho. Mas não adianta nada. Fiquei travado, fiquei travado, fiquei travado. Caraca. Acabou. É bom que troca de host essa porra. Por que eu não posso apenas ter o que eu quero? Por que eu não posso apenas ter o que eu quero? Olha só. Aqui tem uma tocha, ó. Acho que eu falei, ó. Tá apagado, ó. Cadê? Verdade. Nós todos sabemos por que estamos aqui, não é? Vamos ficar de olho se acende. Você chegou a atirar nela com lança chamas? Não, não, não. Eu sou um idiota. Eu matei zumei com lança chamas, velho. Não tem nada útil. É, mas faz sentido, porque comer um barbo... Aqui, ó. Outra coisa, ó. A chave lá que eu falei, ó. Já tá escrito, chest is locked aqui. Não, então. É, isso aí eu tinha visto. Aí quando eu vim aqui, ele já tava aberto. Eu acho que essa chave... Vem cá, me mostra aqui. Onde é que é a águia? Pode ser. Você lembra da que você pegou essa chave aí, ou Jeff? Lembro, lembro. Batendo no bombo, ó. Eu acho que tem que bater no bombo com duas armas mili diferentes. Aqui, C7, ó. Ah, bota fé. Essa aqui, ó. Em cima da... Ah, já tomou. Vem aqui. Não, não. Calma aí. Ah, do lado. Na verdade, isso é um corvo, velho. É um corvo? É um corvo. É um corvo, é, é. Cadê? É um corvo, velho. É um corvo, é um corvo. É igualzinho o corvo que eu atirei no mapa lá da Treyarch lá. É, é um corvo. É um corvo. Bom, já peguei o Granite Challenge aí. Boa ideia. Olha ele. Olha o Garfinho. Oito kills? Meu Deus. É oito kills, mano. What? Não era. Foi seis no passado, não foi? É porque a gente pegou no round dois. Ele diminui, com certeza. Ah, verdade. Ah, olha aqui. Eu liguei um bagulho aqui, ó. É o rádio. É, tem um rádio. É, tem um rádio. Não é? É. É. Caralho, mano. O hit da Granada é muito... Parece com a de World War II, velho. Beleza, Jeff. Se matou com a Granada, aposto. Aí é triste. Você não pode resta. O que eu não gostei dessa granadinha é que ela não mostra que tá cozinhando, tá ligado? Você não tem muita noção de tempo. É, eu já fiz o meu, velho. Também. Mas não fiz nada ainda. Ai, nossa. Bom, você nem vai fazer nesse round também. Tentei desviar no meu, velho. Ah, a próxima volta é 2 mil. Eu acho que essa challenge das kills aí, a gente devia deixar pra fazer mais pra frente. Devia ser a última challenge de todo mundo, porque aí a gente não precisa... Não é? Ficar deixando... Ah, elas mudam? Muda, muda. Admelia no buraco. Não, mas muda. Tá, 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 entendi. É, eu já liguei energia, viu? Show. Vamos pro próximo águia. Tem que esperar... Tem que achar... Pô, essa granada é patética. Tem que esperar... Ó, admirir, beleza. Mas... Tá pegado? Beleza. Tem que pegar a de não atirar... E admirir logo. Exato. Tá. E outra... Aí montar o flamethrower, eu acho. Tem que ser prioridade também. Ah, já peguei a primeira pecinha dele. O Jugga tá aqui na entrada, nice. O Jugga nasceu aí, nice. Aham. Ah, da onde você surgiu, mano? Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Vai dar não? Vai dar não? Caralho, ele não... Eu avisei. Deu a machadada, velho. Eu avisei que não ia dar. Porra, eu sabia que não ia dar, mas eu soltei e comecei a dar a machadada. Mas ele tem um puta de um delay, velho. Pera aí, pera aí. Vamos fazer tesourinho aqui, mais dois. Ah, infetura no cu. Mais dois? Foi, 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 foi. Eu te conto mais alguns ônibus aqui. Não, zoe. E eu já abro a porta aqui. Eu tava driblando ele pro lado o outro. Não passa o round não, vamos. Armando o último aqui, eu acho. Vamo, deixa eu abrir a porta aqui então. Vamo lá gente, vamo lá ver o outro bagulho. Ó. Deixa eu ver aqui qual é. Headshot deixa. Vamos ver o daqui Ah, aqui não tem Não tá aqui não Calma aí, deixa eu ver o corvo ali na cadeira Foi, show Ah, não tá aqui embaixo Não tá aí o baú? Não Pode tá aqui atrás Tem um baú que fica aqui atrás Ó, aqui tem um corvozinho aqui Pode atirar Alô Alô, alô Nossa, agora é eu que vou ficar sofrendo com o connection interruptor Não, cadê? Calma, calma, calma Eu não atirei nesse não, pô Esse aqui, esse não atirou não? Não Alguém atirou porque eu procurei esse aqui É, eu também procurei esse, velho Alô, 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 alô Será que não muda? Nossa, eu abri a porta, pirata Eu tentei te ajudar, velho Será? Será que muda os spawns? Bom, vou atirar Fica ouvindo aí se não vai acontecer Não, a gente já atirou em dois Da outra vez acho que foram só dois mesmo Mas aqui vai ser três, é Mas esse aqui a gente procurou e não achou, cara Tem certeza que a gente não achou esse daqui É, pode ser que tenha spawn diferente Ou a gente atirou outra vez sem nem perceber, tá ligado? Pode ser É, vamos achar os challenges, velho Por aqui deve ter um golzinho, né? No rio não tinha challenge nenhuma Aqui embaixo Aqui embaixo aqui, cara De melee, ó Não tá aí, não tá aí Não tem aí, já olhei, velho Deixa eu ver aqui atrás não tem Pode ser que aqui atrás tem Fala, as porra muda, velho Muda, muda? É, sim O challenge mudou, sim Eles não só mudam como eles não são sempre no mesmo lugar Tipo, esse é o ponto Sim É o que eu quero dizer com muda Não, podia ser só muda qual challenge em qual lugar Aqui, tá aqui, tá aqui, ó Melee, melee challenge aqui, ó Já pega todo mundo já Ih, fudeu, mas já tem que virar É um minuto e meio Eu não... Então pega dois, depois outros dois pegam Senão não vai dar não Eu não fiz nem da granada ainda Eu ainda não tenho, garoto Aí tá na universal Não, filhão, eu tô... Ah, eu já perdi 15, 30 segundos Pois é É, agora o spawn é lento Vou roubar um aqui Um, dois, três Quatro Outro aqui, ó Outro aqui atrás de novo Cinco Ah, dedo a ponte, vindo um monte Faltou um, três pra mim Tá Aí, fiz, 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 fiz Eu fiz o meu também Se vocês quiserem pegar Eu quero pegar de granada, caralho Tá aqui, o Hex, pega aqui, vem cá Ah, o Knuckles, ah, eu vou pegar É muito ruim Ali, ó Tá ali, ó Aqui, ó Eu sei o meu futuro Você, 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 você Apenas, você O Hex vai fazer rapidão Se deu bem Não é Não é Mas eu não tenho o machado Ah, não, não tem não Tem dois, quatro, cinco Ah, você nem tem ainda Ué, você não fez a skill de granada ainda? Ele fez agora Fiz agora, mas tem que ir lá pegar Tem que ir lá buscar Então Cadê o Challenge? Eu vou ficar segurando os zumbis aqui então O Challenge é logo que vira aí Eu acho que só tem, só tem seis zumbis Ó, aqui, ó O bagulho aqui, ó O gongo Ó, deu uma porrada Ele fez um barulho Não abriu Alguém já tá com o Nunchaku aí? Eu Posso pegar ali agora Eu tinha feito um mês Ah, mas às vezes é só ser duas diferentes, tá ligado? Eu tô com o Nunchaku aqui, deixa eu ver Ih, ah, já Aí, ó Fez o barulho Ainda não foi Aqui, a porta de bambu que eu falei, ó Ah, abre junto com isso aqui, bota o ferro É, agora fez o barulho de novo Bom, vou pegar o Jaguar lá É, não abriu O seu Sérgio bateu com o Nunchaku Eu com o machado Ainda não abriu O que que vocês querem que abra com isso aí? Uma portinha aqui do lado Que tem uma chave Eu acho que é a chave que deu o Underwaffle pra mim Qual é a Challenge que eu fiz Pra ter a Mace lá? O que que a gente fez? Lá no... No Juggler lá Foi a da Granada A Mace era de não atirar Ah, na outra partida era de não atirar Qual porta que você tá falando, Rache? Que abre Não, não é uma porta É só um negocinho aqui Esse cofrezinho aqui, ó Ah, entendi É isso, não é, Jeff? Que abre Que tem a chave Aham, aham Tem que ser de não atirar, então Então ainda é matar os amigos Pegou? Pegou a Challenge já? Ah não Onde pega a Challenge? Meu... Aqui, vem cá Ah não Será que eu não peguei? Caralho, tá muito perdido É aqui, ó, Jeff É ali Eu vou pegar a Headshot aqui já Aí Pelo que eu acho que você vai virar o round e vai ter que fazer depois, velho Só tem seis zumbis, eu acho que tá faltando dois Se eu contei certo Não, tinha menos porque ele já tinha matado Ia faltar quatro, é Eu já tinha matado Sem pegar a Challenge Bom, a gente não pegou nada do Flamethrower, né? Ou já montou até Eu não sei Eu peguei só o... Ah, pode criar da Energia, né? A pecinha ali, é Como é que aqui costuma ter uma peça? Ó, peguei outra peça Caralho, 42 Headshots até o round 9? Não sei se eu vou conseguir não, hein? O do Headshot é pra deixar pra depois Pô, mas eu achei que ele ia me dar um pouco Headshot e mais round Então, outra vez ele me deu cinco rounds e setenta Headshots Agora ele me deu três rounds e quarenta e dois É, essas Challenge são meio bagunceiras, né? É... Vocês acharam a Challenge de no... de no... de no... de no fire? Não Talvez esteja aqui, deixa eu ver Consegui a minha aqui É um Chaco É, aqui não tá O Jeff, tem uma tocha acesa aqui, velho Não sei se isso já é... Agora eu já fiquei na... achando que não vai acender, sacou? Que não vai acender, não Ah, aqui é o de kills Eu achei o de kills Tem que abrir ali pra cima Verdade, verdade Talvez esteja lá Abre ali alguém Onde? Lá no... Na subidinha lá do zipliner Ah, o piratório Vou ver se eu tenho aqui Não tem nada Bom, são quantas curvas? A gente já tirou em três então, né? Três Três Eu tenho que fazer tudo no round de oito então Que vai ser o próximo Eu achei que ainda podia fazer no round de nove, mas não pode Que que eu vim fazer aqui mesmo? Tá, tá Fem break Estou acertando, hein, maldade Fui comprar o joinha Fui só nos dropshot que tem um boi pra dar um dropshot Uh, adorei esse zipline, gente, vou usar toda hora Tem mim aqui, seu filho de uma puta Mano, eu não matei um cachorro Caralho, acho macetando um cachorro, dá um dropshot, olha isso É, só assim O reclamo no multiplayer, né? Mano, cala sua boca Ai, droga, não consegui deitar Hum, talvez esteja ali, ó Vou abrir aquela porta ali Armaram muito recoil, né, cara? Por cima Ah, mas tem muito mais recoil nos ombres que no multiplayer No BO2, tem No BO2, no BO2, aqui não Não Pois é, não tem nada, né Não Bom, eu preciso fazer 19 headshots nesse round, acho que dá É, os homens todos ficam pra você Tá, eu não tô matando ninguém, velho Eu tô aqui no jardinzinho Ai, teria um aqui para trás, talvez Não, também não tá aqui, hein Monta aí quem aí tá dentro da salinha, monta aí o escudo Monta aí o escudo O escudo não O Monta, monta Flemestrower Não Mail Roda aí acho Não, não, não Estou aqui no meio Lá muita gente abriu Que seu corpo viva por você!?